Viva a Copa! Está chegando a hora de conhecermos o adversário da França na grande final da 21ª edição de Copa do Mundo. Estamos aqui nesse estádio que é lendário. Era o estádio Lenin, era o estádio olímpico dos Jogos de 1980. Totalmente remodelado, aqui para o lado de dentro, é o estádio Lusniqui. Com 80 mil lugares de capacidade, que recebe a segunda semifinal da Copa do Mundo. E nós somos juntos aqui na Globo, contemplando esse momento que certamente fará parte da história das Copas. Vamos então para a execução dos hinos nacionais, começando pela República da Croácia, capital Zagreb. Uma das nações do Reino Unido, são 15, Inglaterra, capital Londres. Deus salve a rainha. Futebol nos nossos corações. Os inventores tentam voltar à decisão 52 anos depois. O cumprimento dos jogadores, dos dois técnicos, dois técnicos com a mesma idade. E nós vamos então com as escalações. Subacite é o goleiro da Croácia. Strinit é o lateral esquerdo. Vida é o quarto zagueiro. Louvren é o zagueiro pela direita. Versalho com a lateral direita. Perisic é o ponto à esquerda. Brozovic é um dos volantes, camisa 11. Modric, capitão do time, homem de ligação. Rakitic, o volante pela direita, o craque do Barcelona. Rebite é o ponto à direita. E o Mário Manzokic é o centroavante na escalação do técnico Slato Dalit. Seleção inglesa. Vem a campo assim. Pickford é o goleiro. Maguire é o zagueiro pela esquerda. Stones é o líbero. Walker é o zagueiro pela direita. Ashley Young é o ala esquerda. Lingard é o volante meia. Um deles, número 7. Ele já está mais do lado direito. Henderson, à frente dos defensores. É um dos líderes. Dele Alli, outro volante, número 20. Tripper é o lateral esquerdo, o ala esquerda. O ala direita, perdão. Harry Kane é o capitão e centroavante. E o Sterling é o outro atacante da seleção da Inglaterra, distribuída desta forma no campo de jogo pelo técnico Gareth Southgate. Aí você está vendo o Luka Modric. Criou 14 chances. É, meus amigos. O jogo passa por ele. Não é mole, não. É o homem de criação. Autoriza Kunetsaki. Bola rolando. Vale o lugar na grande decisão da 21ª Copa do Mundo. E o Kunetsaki aponta a falta praticamente na linha da meia-lua da grande área. A falta é frontal. A câmera que está no cabo de aço mostra a posição correta. Não é bem a visão do atacante que ela está mais alta, né? Luiz, essa posição da falta, que ele é central, é a pior para o goleiro. É falta para a Inglaterra. Com 4 minutos e meio. Tripper vai ser autorizado. Tripper com fé no pé. Gol! Gol! Da Inglaterra! Numa cobrança magistral! Sabe de quem? Tripper, número 12! Para estufar a rede da Croácia! Com 5 minutos de bola rolando! Uma cobrança sensacional não deu para o Subacite! A Inglaterra sai na frente! Aí faz aquela inversão bonita, joga lá do outro lado, para o domínio do Versalhe. O Mandzukic está na cara do gol, levantamento, olha o toque! Gol! Gol da Croácia! Os quadriculados empatam o jogo! Sabe de quem? Perisic, número 4 é o nome da emoção! Ele agrediu de pé esquerdo, você vai ver! Levanta o braço e a pita! Vem de papo no tempo normal. A Croácia vai para a sua terceira prorrogação seguida. Na história das copas, é a prorrogação de número 68. Bola voltou no meio. Mazzucchini! Gol! Gol da Croácia! Vira, 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 virou! Sabe de quem? Mário Manzukic é o nome da emoção! A Croácia está na frente, na prorrogação! A pita com Netsagir! A Copa da Rússia! Registra o momento histórico! Uma página que entra para a galeria de ouro dos mundiais! Pela primeira vez na sua história, a Croácia vai disputar o título! A Croácia está na decisão, domingo! Mário Manzukic fez o gol da vitória! Os inventores do futebol desavam! O jogo de voltar à decisão vai ter que ser guardado! Estadiado! Sábado, Inglaterra e Bélgica! Domingo! Quem vai levantar a taça de campeão do mundo? Meio-dia! Croácia e França! Oh, história escrita! Com letras garrafais pra ninguém esquecer!